Olá, você que acompanha o Edição Extra aqui na TVA, a TV pública que debate os assuntos que estão tramitando na Assembleia Legislativa dos Catarinenses. Hoje nós vamos falar de reforma da Previdência aprovada pelo Parlamento e também sobre dois assuntos que interessam, a possibilidade de você usar cartão de crédito ou débito para pagar pedágios e a instituição de uma política de educação digital para evitar aqueles problemas que os alunos estão sujeitos, cyberbullying, por exemplo. Comigo no programa de hoje estão os jornalistas João Paulo Messer, da Rádio Eldorado e do Grupo ND de Criciúma e também Fábio Bispo, correspondente do Estado de São Paulo e Santa Catarina, conhecido Estadão. Muito obrigado pela presença de vocês e vamos direto ao ponto. Olha aqui, vou mostrar para o telespectador, para a gente não ir. Isso aqui são os pontos principais do que foi aprovado na reforma da Previdência em Santa Catarina. É muito tema. Se ficássemos só na PEC, na proposta de emenda constitucional, senhores, trataríamos apenas da questão da idade. 62 anos de idade mínima para a aposentadoria das mulheres e 65 para os homens. Mas aí começam as questões de exceção. Professores, mulheres com 57 anos, homens com 60 anos de idade. Isso porque ainda não estamos tratando do regime especial ou sistema de proteção social dos militares, que também prevê outras idades para a aposentadoria. A marca desta discussão sobre reforma da Previdência na Assembleia Legislativa foi mesmo o diálogo. Tanto que das 69 emendas apresentadas pelos deputados ao projeto de lei complementar, João Paulo Messa, Vulgo JP e Fábio Bispo, 30 foram aproveitadas no tema. Vocês acreditam que este é o ponto alto? Quer dizer, houve uma tentativa maior de acordo para não deixar o texto tão duro e com impacto tão grande na vida do servidor público? Ora, Roberto, o que eu percebo, nós temos que levar em conta a aprovação da reforma e tudo o que vier a partir de agora, o que está acontecendo mais recentemente entre o Legislativo e o Executivo, nós precisamos levar em conta o que se teve até este momento na relação desses poderes. O ambiente político para a aprovação dessa matéria não poderia estar mais favorável do que é o quadro de hoje. Não se pode imaginar essa votação polêmica, discutindo essas questões de determinadas categorias, determinados grupos, e esses movimentos e corporações sempre são muito fortes, carregados de bons argumentos. A discussão sobre reforma é uma discussão que põe, muitas vezes, os deputados que foram os responsáveis por mediar e ajustar algumas emendas. Pegar um texto, fazer emendas e aprovar essa matéria, os deputados com menos conhecimento do que alguns dos muitos que lideraram movimentos que estiveram aí na frente da Assembleia Legislativa. Ou seja, uma matéria difícil para os parlamentares aprovarem. Uma coisa é ponto pacífico. Teria que ser feita essa reforma. Nós tivemos uma reforma no regime geral, nós estamos até atrasados em relação a essa reforma. E aí entra esse ingrediente que concordo plenamente com você, que a sintonia entre os poderes contribuiu para que a gente tivesse essa aprovação. Creio que esse é um fator principal, porque, olha, se olharmos o tempo que levou para a discussão e aprovação, é um tempo mínimo, perto do gigantismo que tem o resultado da aprovação do que nós tivemos nessa semana. Bom, antes de tudo, eu queria agradecer novamente o convite para estar aqui conversando com vocês, Roberto Azevedo, Mestre, a toda a produção. Como vocês mesmos já pontuaram, a questão da Previdência não é um problema exclusivo de Santa Catarina, nem é um problema exclusivo do Brasil. É um problema mundial, a gente vê que a sociedade está envelhecendo, os regimes previdenciários têm problemas antigos. O nosso caso aqui, em especial, é um problema histórico, a questão do déficit. A gente passou pela terceira reforma nos últimos anos, desde 2008, 2015 e agora 2021. Talvez desses três momentos, falando pela questão política, essa foi a mais tranquila em termos de aprovação, até mesmo da pressão popular e de como essa pressão popular pode ter penetrado e realizado alguma mudança na aprovação desse projeto. Mas eu vejo também que o momento político foi oportuno para o governador por conta de tudo que a gente passou no ano de 2020, especialmente com a crise da pandemia, com a crise também no governo, que faz com que o governador Moisés, a proposta da Previdência foi apresentada em março de 2020, não sei se vocês se recordam. Naquele momento, acho que era o delegado, que era o Scordillac, era o relator da matéria, exatamente. Isso, exato, era o líder do governo. E não tinha nenhum clima. O governador nunca aprovaria a reforma da Previdência naquele momento, naquele clima. Ele não tinha espaço político nenhum para isso. Ele estava, na verdade, no momento de ruptura total, como legislativo, no desgaste enorme, que só se agravou, e precisou fazer uma volta, toda uma volta política para conseguir se salvar do impeachment. E agora, sim, ele cria um ambiente para aprovar um projeto desse, de uma reforma da Previdência tão profunda, que passa de uma forma tranquila, com, provavelmente, uma conta a pagar com esses deputados. Eu acredito que esse momento favorável político se chama 2022. Está todo mundo de olho em 2022, governador, deputados, e para a sociedade, para os servidores, parece ser o momento mais inoportuno, porque a gente vive num momento de recessão econômica. O Brasil, o mundo, está num momento de retração. Tirar dinheiro de trabalhador, tirar remuneração de trabalhador, é muito ruim nesse momento, para qualquer classe, em qualquer área. Então, eu vejo que, sim, existem dois lados dessa moeda, do momento oportuno para quem também. É verdade. Mas se a gente fizer uma avaliação de que o que se replica em Santa Catarina é reflexo do que foi aprovado no Congresso Nacional em 2019, 15 estados já fizeram esta reforma da Previdência. Alguns pontos de Santa Catarina, da reforma aqui, são inéditos no país. Podem até virar um case mais tarde. Mas o que a gente observa é que isso também facilitou o cenário. Quer dizer, não se está impondo um modelo, mas está simplesmente adequando o modelo estadual à realidade nacional. E a gente não se esqueça, não sejamos tão polianas assim, de que ainda teremos outros embates quando o assunto for sistema próprio de previdência dos maiores municípios de Santa Catarina, que agora vão ter que se adequar à legislação estadual. Vocês acham que este quadro todo facilitou também o processo? Alguns municípios, sem dúvida, o fato de já ter sido aprovado em outros estados e ter sido aprovado o regime geral, e aí ficou essa discussão, inclusive, para os estados, é fundamental. Então, se criou aquele consenso de que o estado, que os estados deveriam fazer. Então, só se aguardou o momento quando Santa Catarina vai fazer essa reforma. Você tocou numa questão interessante, e eu estou lendo agora o texto aprovado, hoje pela manhã dediquei um tempo para isso, para entender e a gente percebe que existem algumas questões que podem virar cases, sim, para futuras aprovações. Nós temos aqui em Cristioma o regime de previdência, já foram feitos alguns ajustes e mais reformas precisam ser feitas. De uma forma paulatina estão acontecendo esses ajustes. mas todos vão ter que ser adaptados. Esse consenso que se tinha em relação à necessidade da aprovação é pacífico. A minha curiosidade era com relação à reação de determinados segmentos, porque na reforma, nós já estamos sentindo, no regime geral da previdência, nós já estamos sentindo que alguns discursos caíram por terra, alguns discursos começam a ser questionados quanto à reforma do regime geral. Então, a minha curiosidade era isso aqui na nossa reforma de Santa Catarina. Só que, como eu disse, a coisa andou bastante rápida, quem sabe não se teve a oportunidade. Até as circunstâncias de Covid, de todo esse cenário, eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que foram para a frente da Assembleia Legislativa no momento da votação. Então, eu acho que não se teve mais tempo para esse debate. Eu acho que muita coisa seria exposta também de pequenos equívocos que foram corrigidos, inclusive, no regime geral de previdência. Por isso, concordo contigo, Roberto, o que vem por aí nos municípios que têm que aprovar os seus regimes vão, por certo, ainda gerar polêmicas nas suas instâncias. É certo que essa questão de a gente ter a aprovação nacional e ter a réplica nos estados facilita muito na hora de colocar a conta na culpa, de colocar a culpa ou qualquer eventual culpa na conta do governo federal e que talvez exatamente os municípios farão o mesmo, vão ter que seguir uma diretriz já estadualizada. O que me preocupa é o, de fato, o real problema que a gente tem com as questões previdenciárias, com os fundos previdenciários no país e nos estados e nos municípios e com esses rompantes de vamos resolver o problema, a gente viu isso em 2018, a gente viu isso em 2015 e a gente vem ouvindo agora, novamente, a gente vê aqueles cálculos, daquelas cifras chocantes, quando se coloca, por exemplo, o déficit autuarial na linha do tempo, é uma cifra enorme, mas a gente não pode comparar simplesmente o momento futuro com o momento presente. Então, acho que como o Mestre mesmo colocou, o debate, o que realmente mudou, o quão vai ter de impacto econômico para amenizar esse déficit, isso não está claro. A gente não sabe, de fato, o quanto que essa previdência vai resolver o problema previdenciário, o problema deficitário em Santa Catarina. Não me parece que essas contas foram amplamente apresentadas e todas essas questões foram amplamente discutidas. Então, fica no ar essa questão de ser um momento meramente político, com interesse político, de ocasião, claro, aproveitando essa onda ou essa necessidade de fazer uma adequação no eixo federal e também vai acontecer isso com os municípios. Na questão dos municípios, a coisa pode ser pior ainda, porque a gente sabe que em muitos municípios já foram feitas diversas reformas, já foram criados novos fundos, já foram extintos fundos que investiram dinheiro em bancos que faliram e, enfim, nos municípios a coisa pode ser bem pior ainda. Por isso que eu acredito que o debate tem que partir do problema real e se construir, não vir uma coisa pronta, construída e com 30 emendas rapidamente discutidas de forma relâmpaga, eu não consigo vislumbrar que vai se resolver o problema previdenciário com essa aprovação que ocorreu ontem na Assembleia Legislativa de Santa Catarina e não vejo também nenhum esforço de tentar parecer que isso vai resolver. Roberto, deixa eu fazer uma observação aqui que justamente seguindo nessa linha de raciocínio e do Fábio ele falou dos cálculos, eu confesso que em todos os momentos eu tentei olhar para esses números e eu tenho a certeza que os deputados que aprovaram devem ter se debruçado sobre esses números e receberam, foram bombardeados por informações de técnicos. se você quer um exemplo de uma conta que aparentemente não fecha ou que você fecha como você quiser o raciocínio é esse dos regimes de previdência, porque nós estamos falando de longo prazo, nós estamos falando de dinheiro do regime de previdência utilizado por governantes aplicado em outros setores, nós mesmo aqui em Criciúma vivemos uma situação curiosa em que primeiro foram retardados os pagamentos da contribuição tanto patronal como laboral, ou seja, tanto do governo como dos servidores e depois quando isso foi pago foi dado um índice de correção irrisório perto da perda que o sistema de previdência teve. Então, esse é um cálculo, eu nunca fui um péssimo aluno de matemática, mas os melhores alunos de matemática têm dificuldades para entender esse famoso cálculo atuarial aí. É, até porque você quando fala em atuarial para o nosso telespectador entender, você, a grosso modo está falando de expectativa de vida e é uma coisa que você não calcula, você estima, estima, você não calcula, até porque quando a gente viu discussões no Congresso Nacional e também até no processo em Santa Catarina em 2015, onde você sabe que o sul do país tradicionalmente tem uma expectativa de vida muito maior do que o restante do país. Nossos níveis são europeus, das regiões mais desenvolvidas da América do Norte e isso causa um problema. Há casos concretos em que o indivíduo passou e passa mais tempo recebendo o benefício da aposentadoria do que o tempo que ele fez de serviço público. Isso é uma questão, isso é uma notícia boa e uma má. Como é que a gente mantém esse sistema sustentável? Mas só para fazer aqui um adendo de que eu falei lá da idade mínima para aposentadoria, que tem algumas carreiras que, pelo projeto aprovado na Assembleia, modificaram estes critérios. Por exemplo, servidores cuja atividade coloque eles em risco com exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos. 60 anos para a mulher e para o homem de serviço de idade e 25 anos de efetiva exposição e contribuição. E mais os 10 anos de efetivo serviço público, 5 anos no cargo efetivo. Quer dizer, já é uma relação. E para os policiais civis, peritos oficiais, técnicos periciais, auxiliares de perícias, policiais penais que trabalham no sistema presidencial e agentes de segurança socioeducativos que também trabalham no sistema previdenciário, 55 anos para o homem e a mulher de idade, 30 anos de contribuição e 25 anos de efetivo exercício em cargos de carreira. Também há idades específicas para servidores com deficiência física. Quer dizer, aí o legislador contemplou realmente as grandes exceções, que nós não podemos pensar em regra sem pensar nas exceções. Houve um debate muito longo, inclusive, anterior, inclusive, ao próprio projeto de reforma quando aterrissou na Assembleia, que é a questão da paridade e da integralidade, que era algo que existia antes e que foi extinto em 2015 e voltou a se valer para quem tem 2000, que quem entrou até 2003 no serviço público existia, mas para quem entrou depois de 2003 não existia mais. Vocês acreditam que esse tipo de assunto ainda volta a ser discutido em futuras reformas da Previdência? Creio que sim, porque eu não considero que o assunto tenha terminado por aqui. existem alguns ajustes que devem ser feitos ainda, eu não posso pontuar aqui, não sei se pontuar exatamente em qual deles é que eu considero que venha isso, mas eu creio que esses ajustes venham a ser feitos assim, Roberto, eu não sei com que tempo e com que intensidade ou em que quantidade desses setores, mas é inevitável que se tenha isso para se buscar um texto mais próximo de contemplar os mais diversos segmentos aí, ou seja, mais justo, não é? Parece que vai ser uma tendência, até porque vislumbre que esse projeto não vai resolver todos os problemas, então a tendência daqui para frente vai ser cada vez mais o poder público ampliar essa questão de previdência complementar, de retirar o quanto que o fundo vai pagar, não vai pagar mais o 100%, isso já vai ser uma realidade para os próximos fundos que vão ser criados, inclusive, porque essa tendência de recriar os fundos para segregar as massas e tentar ir resolvendo parece ser uma das soluções aí, uma das melhores soluções para começar a ter fundos mais sadios com os funcionários que entraram mais novos, mas claro que o problema não vai terminar, porque a gente está falando de questão de expectativa de vida, então não se encerra tão fácil assim e não se resolve tão fácil, porque quando a gente fica com um fundo que só paga e não recebe mais, é claro que agora o governo decidiu taxar os inativos abaixo do teto, que vai ser, vamos dizer assim, um respiro mínimo, vai fazer uma diferença muito mínima para um fundo que só paga, por exemplo, não vai salvar a conta, vai liberar 25, acho que o blog do Piara publicou uma conta ali de 25 milhões por mês, liberar num caixa do orçamento geral do Estado, o que não é nada, mas enfim, eu acredito que essa vai ser uma tendência cada vez maior nas próximas reformas, que é esse, o Estado está fazendo esse arrocho ao servidor público, porque o Estado não consegue mais resolver esse problema de uma forma séria, sei lá, de uma outra forma mais definitiva, sempre a gente vai fazendo esses pequenos remendos, não duvido nada de que em quatro anos surja uma nova reforma com a promessa de ser salvadora da pátria. Se a gente olhar para o regime geral de previdência, a gente vai perceber que ainda hoje estão sendo feitos alguns ajustes, até hoje o regime geral ainda não deixou muito claro aquela questão do período em que o servidor permanece fora da atividade profissional dele, no famoso encostado, recebe um benefício da previdência por um período de afastamento por questões de saúde, isso hoje, até hoje, não está muito claro no regime geral. E exatamente neste momento que você está citando, João Paulo Messa, viu, não chamei de JP, respeitei agora, João Paulo Messa, que o indivíduo não contribui para a previdência, quer dizer, ele não faz a parte dele quando ele está encostado, quando tem uma questão ou está desempregado. Eu posso dar até um exemplo pessoal, eu já tenho quase 38 anos de contribuição para o regime geral, que é o INSS, e foram aqueles um mês, 30 dias, 20 dias que eu migrei de um emprego para outro e não me ative nessa coisa, não, vou fazer uma dotação, vou fazer um pagamento avulso que não fechou o meu tempo de aposentadoria. É uma coisa maluca, mas existe. Com o servidor público isso é mais garantido porque aí a questão da integralidade, da paridade vale em determinados momentos. Mas daqui a pouco no próximo bloco aqui do Edição Extra, a gente vai falar de questões como a redução da faixa de isenção e o que o governo pretende economizar nos próximos 20 anos. A gente já volta com Edição Extra. Até lá. Edição Extra aqui na TVA ou a TV Pública de Santa Catarina que debate os assuntos do Parlamento Estadual e nós estamos falando de um dos mais espinhosos dele, reforma da Previdência aprovada, bem como a PEC da Idade Mínima. Um assunto que é a redução da faixa de isenção. Isso aqui também deu dor de cabeça para o legislador e foi motivo também de um forte discurso das associações e sindicatos servidores. Ela era de R$ 6.433,57 que é o teto da Previdência, o teto do INSS, do Regime Geral. E agora passou para um salário mínimo, R$ 1.100. Quer dizer, vai ter mais gente contribuindo como o Fábio Bispo já havia alertado. É uma solução para arrecadação, mas a gente também sabe que o governo vai ter que mandar para a Assembleia, e isso é um compromisso que foi assumido com os deputados e com vários segmentos do funcionalismo, projetos para dar reajustes de salários depois de acabar o decreto federal da situação de emergência por causa da pandemia, para até recompor algumas carreiras. Como também já na Assembleia já se discute o plano de carreira do magistério, outras questões, como também os salários para o pessoal da segurança pública. É uma medida correta? Vocês acreditam que aí sim esse pêndulo funciona, independentemente da gente tratar direto de aposentadorias e pensões um pouco antes do problema criado e evidentemente precisava ser resolvido na previdência dos servidores estaduais? Eu não sei se ele é correto, mas o governo, primeiro, ele sinalizou com aquele estabelecimento de um piso mínimo aos professores, ele sinalizou e eu acho que com isso inclusive ele gerou uma certa expectativa de que futuros debates nesse sentido venham com essa generosidade do governo, essa atenção do governo para determinadas categorias e também nesse momento virou uma espécie de válvula de escape ou de expectativa das categorias de que possam reverir. Mas que fica fortalecido aquele discurso da penalização dos que ganham menos, esse discurso acaba, ele fica fortalecido quando você tem uma situação como essa. Eu diria que esse é o grande, talvez o grande tendão de Aquiles dessa reforma, porque é justamente isso que o Mestre está dizendo, os que ganham menos vão ser mais taxados, será que o governo do Estado, claro, que a ideia do regime previdenciário é ele se pagar, mas a gente está colocando aqui uma situação de quase criminalização de quem recebe aposentadoria, olha, você está roubando dinheiro do cofre geral do governo que está pagando o déficit do FUNOPA, mas a conjuntura é muito maior que essa, será que o governo também não poderia economizar em outra ponta para conseguir ter também dinheiro no seu caixa geral, já que o caixa geral paga um déficit previdenciário que é culpa de más gestões do próprio Estado, essa transferência de culpa de que eu que trabalhei, me aposentei, de ficar mudando a regra do jogo para colocar o trabalhador também como culpado daquilo, porque todos pagam o imposto para pagar os aposentados, isso é muito ruim quando a gente começa a fazer uma discussão por esse ponto de vista e eu acho que isso é talvez um dos pontos mais fracos para o governo conseguir sustentar na reforma que é de baixar a alíquota para um salário mínimo, então imagina quem ganha um salário mínimo, um pensionista aposentado com um salário mínimo vai ter lá um desconto de 14%, que vai dar 14% do seu salário para o cofre geral do Estado, então vai estar talvez pagando imposto para muita gente que paga imposto para ajudar a pagar ele, é uma lógica que não parece tão clara, vamos resolver o problema dessa forma, acho que teria outras formas de resolver o problema. Em 2015, pois não, JP? Vamos fazer um rápido arremate aqui, Roberto, acho que não tem nada mais que pesa mais para qualquer categoria, para qualquer segmento, para qualquer país, quando você mexe na questão daquilo que se entende de direito adquirido, quando você muda a regra do jogo com o jogo de pensamento, isso gera uma instabilidade muito grande e eu apenas queria aproveitar isso porque esse é o fator que o país nas suas reformas tem que, em todas as instâncias, não apenas a questão da previdência, ele tem que criar, tem que deixar regras claras e não pode mudar as regras no decorrer do jogo. Desculpe interromper aí. Não, acho que é perfeita essa tua observação e nós temos também outras questões para avançarmos, que é, por exemplo, a regra de transição, que ela seria muito mais penosa na versão original e que foi atenuada nesse trabalho do legislativo e aí mérito todo aos deputados que trabalharam nesse sentido, também aos representantes de servidores e também aos poderes, porque você não pode imaginar que uma pessoa que está há meses ou há menos de um ano da aposentadoria vá ter que trabalhar cinco anos a mais para cumprir a regra de transição, naquele conceito de que tem que ser 100% de pedágio, né? Aliás, nós vamos falar num outro assunto bom sobre pedágio mais tarde, mas esse pedágio é pesado e foi realmente o legislador teve essa capacidade de enxergar que ali tínhamos um problema e você já imaginou vamos ter uma questão até de empatia que você se colocar nessa posição pô, estou prestes a me aposentar, tenho lá, estou contando os meses ou os dias e aí vou ter que trabalhar mais cinco anos, acho que esta foi uma regra salvadora dentro da realidade, aí o legislador agiu dentro da realidade não só do funcionalismo mas também da vida das pessoas, né? Foi uma mediação lógica, né? Que foi implementada, eu defino assim, o Fábio. Sim, né? Eu imagino até que era o esperado, né? Que a proposta original tivesse pontos a ser flexibilizados e esse foi um deles, né? Que precisava ser flexibilizado até para se criar um debate de que estamos amenizando, estamos conseguindo melhorar alguns pontos, tem que ter, né? A gente sabe que quando uma proposta dessa vai para a mesa, o governo sabe onde que ele vai poder ceder, onde que ele não vai poder ceder, e isso também faz parte ali do debate do legislativo. Onde que a gente pode amenizar para também não ficar tão pesado aqui para o legislador, né? Para nós nos passarmos por tão insensíveis assim, vamos colocar dessa forma, e acredito que, sim, essa foi uma discussão super necessária, né? E uma coisa que eu observo e que eu imagino que possa acontecer também em Santa Catarina, que você estava falando, Mestre, que é a questão dessa insegurança, é que todo momento que a gente se avizinha a uma reforma previdenciária e aquele servidor, aquela servidora que está próximo de se aposentar, eles começam a correr para tentar se aposentar, para colocar em dia a sua aposentadoria e se aposentar com as regras vigentes, porque acaba ocorrendo essas corridas que vão fazer com que os fundos previdenciários então passem a ter mais inativos. E esses movimentos acabam acontecendo e nessa ideia, nesse afã de a gente jogar um número muito aleatório e dizer que a gente vai aprovar uma reforma para salvar e para aconchegar nesse número que nós não sabemos que não vai chegar, às vezes não se observa esses outros movimentos que são impactos que vão ocorrer no futuro, mas, claro, são nuances que não vão impactar diretamente, não vão causar um problema imediato, mas que vão contribuir para que a gente tenha que fazer uma nova, aprovar uma nova reforma da Previdência daqui a alguns anos. Os cálculos do governo projetam para os próximos 20 anos que seria uma economia agora a partir de novembro de 62 milhões de reais por mês e até chegar a questão também do cálculo atuarial aí são 342 bilhões em 20 anos. Mas o que a gente percebe também é que o que foi salvo nesse processo é o novo cálculo da pensão por morte. Primeiro que se manteve a integralidade dos vencimentos para quem recebia a pensão de funcionário ou de servidor morto na atividade dele. Policial, integrante da saúde, professor, o indivíduo morre no exercício da função, vai ter integralmente recebido. Agora, para quem está na outra situação de aposentadoria, foi passar de 50% para 60% do valor acrescido de 10% para cada dependente até o limite de 100%. Também foi uma medida justa. A gente tem que pensar isso. É difícil quem não conhece alguém que receba a pensão e já recebe essa diminuição do valor. Não recebe na integralidade. Mas foi uma medida acertada. principalmente nessa questão daqueles que morrem no exercício da atividade profissional, nós vivemos e tivemos que ter uma aprovação de uma lei. Agora, aquele famoso banco, o Banco do Brasil aqui em Crescima no dia 30 de novembro, madrugada para o primeiro de dezembro do ano passado, um policial resultou feliz disso e foi aprovada uma lei que lhe garantisse outro tipo de benefício porque não estava previsto isso. Então, e na área de segurança pública é muito frequente esse tipo de incorrência. Então, é... E hoje a gente também tem que considerar, né, João Paulo, JP Messer, ó, já tem um nome mais forte, é a questão da saúde. Nós estamos no meio de uma pandemia, né? Quer dizer, o servidor da saúde trabalhou lá seus 20, seus 15 anos, está próxima da aposentadoria com 25 anos de serviço e vem uma pandemia e ele tira o bem maior que é a saúde. Como é que fica a situação dessa pessoa? Aí você tem a questão também daqueles que têm que ser aposentados por invalidez, né? É um assunto de fato não só espinhoso, mas também muito complexo, né? Quando a gente trata da vida das pessoas e da contribuição que ela fez e agora o que ela vai ter que receber é uma questão muito delicada. É um ônus do Estado para com aquele servidor que pagou sua contribuição, né? Também, né? Pagou sua contribuição com a expectativa de trabalhar, se aposentar, né? Enfim, ocorre o sinistro, a morte do trabalhador, principalmente no exercício da profissão, né? É algo que tem que estar previsto nos regimes previdenciários, né? É um ônus que o Estado tem que ter, né? Exato. A gente não pode esquecer que o Estado emprega essas pessoas, ele paga o salário dessas pessoas e paga a aposentadoria delas, e todos eles têm as suas contrapartidas, né? Essa questão do pagamento integral por morte ou agressão sofrida durante o exercício da atividade, ela serve especificamente para policiais civis, peritos oficiais, técnicos periciais, auxiliares periciais, policiais penais e agentes de segurança socioeducativos. Quer dizer, ela é bem específica justamente nessa área. A gente tem que entender que o sistema de segurança não trata com o melhor da sociedade. Vamos, convenhamos, né? É sempre com uma atitude extrema de alguém ou que coloca em risco não só o indivíduo que está lá para proteger o Estado, como também a população de uma maneira geral. Tem que ter essa diferença. Falar um pouquinho de cálculo da aposentadoria, eu vou aqui colocar os três pontos que foram definidos pela reforma para servidores que ingressaram até 31 de dezembro de 2003, que a gente falava lá. 100% do último salário antes da aposentadoria. Justo? Creio que é uma linha de corte perfeita. Acho que é... Não vejo... Não vejo outra alternativa melhor. Não, eu não tenho assim uma opinião de juízo de valor, né? Não consigo avaliar se é justo ou não dentro da proposta de resolver o problema, né? Contexto, né? E daí, agora, para quem ingressou, por exemplo, entre 2004 e 1º de janeiro de 2022? Quer dizer, nós estamos falando daquela reforma anterior. Média aritmética é de 80% dos maiores salários de contribuição de todo o período contributivo. Acho que aqui atendeu parcialmente. Está melhor que o INSS. Está melhor que o INSS. E para quem ingressar... É a tendência. E para quem ingressar a partir de 1º de janeiro de 2022? Aí nós estamos fazendo a projeção futura. Média aritmética simples das maiores remunerações correspondente a 100% de todo o período contributivo. Aí aqui é exatamente igual o regime geral da previdência, o INSS. Rigorosamente igual. E esses cálculos que dão dor de cabeça e fazem a alegria dos advogados tributaristas, dos contadores, sem contar das instituições de crédito que sabem que o indivíduo foi aposentado antes dele ter a confirmação. Não só no regime geral da previdência como no Estado. E aliás foi aprovada uma lei em Santa Catarina que impede o que muitas operadoras estavam fazendo nocivamente é de impondo um empréstimo consignado principalmente para pessoas de maior idade, de idade avançada, digo, e essas pessoas não sabiam. Viam um dinheirinho na conta, olha que legal, depois tinham que pagar, e é uma contribuição clara e objetiva. Senhores, a gente aprovou uma lei, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei, o governador deve sancionar, dizendo exatamente que vai ter que fazer ajustes na frente. Quer dizer, a gente não é um rito completo do ponto de vista jurídico e administrativo. E isso o governador, o ex-governador Raimundo Colombo lá em 2015 quando se aprovou a reforma anterior dizia a mesma coisa, que a partir de 2018 teriam que ser avaliados outros pontos. Vai ser esse eterno jogo? É que nem vacinação contra a Covid-19 e contra o H1N1 vai ter que ser todo ano? É uma nova versão aparecendo a cada momento, né? É verdade. É um ponto... O que você acha disso, Fábio? A gente já falou nesse assunto, mas... É exatamente aquilo que a gente discutiu ali no começo, né? A gente não tem projetos estruturantes que busquem resolver os problemas de uma forma estruturante, de um amplo debate com todos os setores, né? Do Caixa, do governo, né? Teria que se fazer uma revisão daquilo que o governo realmente gasta, coloca de aporte, como é que pode ser feito o cálculo atuário diferente, como é que pode segregar isso, né? Onde que esses fundos podem investir? Isso é um perigo, né? A gente viu nos fundos aí dos funcionários da Caixa, enfim, funcionários federais, que é sempre um perigo esses gestores de fundo, mas poderia ser solução se as coisas fossem feitas de uma forma bastante abertas, né? Transparentes. A impressão que dá é que a reforma, exatamente como você colocou e como o governador já está alertando, vai ter que mudar. E o que vai ter que mudar? Onde que vai ter que mudar? Porque o que foi mudado vai resolver aonde? O quê? As coisas não parecem tão transparentes, não parecem tão claras, ou talvez não tão inteligíveis pela sociedade, né? O governo talvez teria que se preocupar em traduzir melhor aquilo que está no texto da lei e o real, né? Amplitude daqueles impactos. Parece que falta um pouco dessa compreensão mais ampla, né? É, mas em compensação, a questão da integralidade da paridade, ela foi substituída em parte por uma ideia inteligente, na minha opinião, que foi a de propor a migração daqueles servidores que entraram antes de 2015 no governo, ou 2016, quando começou a vigir a última reforma, para aquele sistema, né? Para aquele fundo complementar de aposentadoria. Que esse sim gera uma poupança. Esse sim gera uma poupança. é o SCPREV. E que era restrito a quem entrou depois de 2015. Essa é uma ideia inteligente. Quer dizer, não é compulsório. Vai quem quer. Vai haver um estímulo para quem entrar. Como nós, que trabalhamos na iniciativa privada, contribuímos para o sistema geral, temos a possibilidade de participar de fundos de contribuição, né? Fundos de aposentadoria complementar. é uma jogada interessante. Agora, fica aquela dúvida. Quem vai gerir bem este fundo? É um fundo sadio, né, Thaís? Vamos dizer assim, zerado, né? Aberto para os funcionários de 2015. Seria ótimo quanto mais a gente migrar para esse fundo com uma... com as previsões bem azeitadas, né? Isso seria ótimo. É uma tendência, né, de se encontrar uma espécie de estabilidade nisso, né? Do servidor com as mudanças que estão tendo, uma certa insegurança que gera no regime, né? Eu creio que é uma tendência, né? É, existem algumas lendas que eu acho que essa reforma da Previdência, ela resolveu em parte, por exemplo, demonização do serviço público. É uma coisa que não cabe. É uma coisa essencial. Nós estamos vendo aí o SUS, as áreas de segurança que mais trabalharam nesse enfrentamento da pandemia. Depois, a questão de que servidor público ganha muito. Ganha salários absurdos. Existe uma casta, né? Vamos admitir que existe um pequeno grupo aí que, diante do universo de mais de 100 mil servidores, que efetivamente ganha. Mas a grande maioria está, inclusive, na média do que paga o próprio INSS, para a Previdência e Fundos. O problema de Santa Catarina é o passado, gente. Havia o fundo financeiro, que tratava de pensões e aposentadorias do passado, e depois veio o fundo previdenciário. Isso na reforma de 2015. Aí, lá no meio do caminho, juntaram, fizeram a fusão dos dois fundos e 700 milhões de reais destes dois fundos, desta fusão, foram para pagar custeio do Estado. Também há uma questão bastante abalada nesta proposta. E aí, fica-se naquela situação. quem cuida dos fundos? É, essa insegurança, eu estou esperando aqui uma deixa sua, para essa questão que você falou aí dos servidores, essa imagem que tem o servidor público. Eu queria só voltar nisso. Eu estava, eu ouvindo isso, eu percebo que eu faço um programa de rádio que tem muita interação, agora cada vez mais a interação intensa. Então, o que a gente percebe, o servidor público, ele não é visto por aquele que está no atendimento de rua, não é visto por aquele que está lá na linha de frente do enfrentamento da Covid, ele é visto por alguns privilégios que existem. É um percentual muito pequeno e que aí acaba criando essa imagem do servidor público. As exceções acabam chamando muito a atenção e quanto menor as comunidades, já foi muito mais grave, mas nós já tivemos alguns absurdos no país em regimes especiais que o cidadão não engole e por isso acaba marginalizando uma categoria toda. e me parece que esses privilégios, o que o cidadão espera, o contribuinte espera é que esses privilégios sejam mais atacados. E aí a gente vê as reformas que acontecem e elas não são pontuais nisso. É muito curioso esse discurso do privilégio, porque quando a gente vê que os mais afetados é o pessoal da linha de frente da saúde, educação e segurança pública, que são pessoas comuns, que a gente sabe que são pessoas comuns, que não vivem... E é onde a gente observa o Estado, não é, Fábio Bispo? É onde o Estado chega ao da gente. Na escola, no posto de saúde, no hospital, é ali que a gente vê o Estado. Sim, não são pessoas que desfrutam de vidas nababescas, como a gente vê em outros setores do Estado, que são esses que não estão na linha de frente. A gente vai conhecer pessoas que estão dentro dos gabinetes, que têm salários que são dez vezes maiores do que uma pessoa que está na linha de frente. Então, é meio ruim, meio curioso, como ainda se tenta pregar essa questão de corte dos privilégios, e esse corte vem justamente nas classes mais baixas do serviço público. Eu imagino que o governo poderia, sim, fazer um corte de privilégios, mas se começasse por outras pontas. Imagina, esse governo, quanto que ele, só nessa última gestão, quanto que ele distribuiu em verba culistária? Mais de 100 milhões durante a pandemia. Quanto que esse governo pagou de diários durante a pandemia? Eu fiz um levantamento bem rapidinho, bem breve, só para falar para vocês aqui. O governo gastou mais de 60 milhões em diários pessoal do civil e do militar a atual gestão. Se tu vai economizar 25 milhões dos aposentados, será que não dá para cortar um pouquinho nessas diárias? A gente sabe que, por exemplo, o pessoal militar e da segurança pública gastou muita diária no transporte de pessoas, também nas operações de veraneios e tudo mais, mas será que não daria para cortar em alguma ponta? O governo tem tanta coisa para cortar, será que é cortar justamente do aposentado que tem um salário mínimo ou menos que o teto do regime? É, é um debate. Por isso que quando a gente tem uma discussão em que uma faixa, que a partir de uma determinada faixa salarial, se tem uma diminuição também no percentual de desconto, a gente vê isso com um certo alento, com um certo tratamento um pouco mais justo. Quando, na verdade, se há desconto de previdência, ele deveria ser proporcional entre o que ganha mil e o que ganha trinta mil. Ele deveria ser proporcional. Não, mas é que aí a gente tem que entender que existe um segmento que é a grande massa que acaba tendo um salário, a diferença, ela é muito grande. Então, aí a gente vê como a lei da compensação uma diminuição do seu valor de contribuição. Perfeito, gente. Realmente é um assunto que vai perdurar por muito tempo na vida dos catarinenses que a gente também tem que olhar o lado do contribuinte. O contribuinte tem que ser muito esclarecido para não cair nessas armadilhas de que se gasta muito com o serviço público. Não, serviço público é essencial. E nós vamos prosseguir no próximo bloco do Edição Extra para falar de dois assuntos que interessam diretamente você. A lei que determina que pedágios aceitem cartões de débito e crédito. Volto a dizer, para não assaltar o cofrinho dos filhos para pagar o pedágio quando você viaja. E um projeto que quer instituir uma política de educação digital nas escolas. Justamente para combater o cyberbullying, por exemplo. A gente já volta aqui com Edição Extra. Até já. Edição Extra aqui na TVA ou a TV Pública que trata dos assuntos de interesse dos catarinenses que estão em debate no Parlamento do Estado. Pois é, uma lei aprovada pela Assembleia diz que operadoras, concessionárias têm que aceitar cartão de crédito e débito para o pagamento dos pedágios. Olha, é uma forma de pagamento. Quem nunca ficou contando dinheirinho ali para levar... Eu faço preventivamente. Eu pego, já deixo o dinheiro separado no console do carro, dobradinho até com um clipezinho para cada parada de pedágio. Se você sair de Araranguá e for até Joinville, você está perdido, porque você vai pagar vários pedágios, vai parar em várias praças de pedágio. E como eu não viajo tanto assim, eu não tenho aqueles dispositivos eletrônicos, você paga e automaticamente a cancela já identifica. Eu não vou dar o nome, mas as pessoas sabem que o indivíduo não precisa parar e outros tantos para automaticamente abrir para você passar. Essa aqui é uma medida do mundo real. É a medida do mundo real. Estranha-se até porque hoje, na era do Pix, não estão aceitando ainda cartão de crédito e de débito. Existe legislação federal, inclusive, eu não vou lembrar o número agora, mas existe lei federal e é antiga que determina que esses pedágios deveriam receber esse pagamento através de cartão de crédito. Eu sei disso porque agora, recentemente, com a proposta aprovada na Assembleia Legislativa, até a gente buscou mais informações a respeito deste assunto. Agora, a minha curiosidade é a questão da competência da legislação legislação estadual para um serviço em rodovia federal, por exemplo, até onde isso poderá ser questionado. É porque pedágio em Santa Catarina só em rodovia federal, não existe rodovia estadual pedagiada, a não ser que a gente já esteja projetando algo para um futuro próximo. Rodovias que dê para andar, que os buracos não façam concurso para ver quem vai entrar primeiro na estrada e que a gente consiga ter realmente concessionárias de, claro, rodovias de maior porte, de maior tráfego, e ainda com problemas como a gente tem em Florianópolis, que as rodovias estaduais, principalmente a mais movimentada, que é a SC401, ficam no perímetro urbano. É, você quer falar que não tentem reinventar de começar os pedágios nas estaduais pela SC401. Não, não, aí já seria dois conflitos. Mas é inadmissível, né, Azevedo, que nos dias de hoje os pedágios em Santa Catarina não aceitem outras formas de pagamento, se recusem. No fim da conta, ele está se recusando a receber pelo serviço que ele presta pela forma de pagamento que é a mais usual. Qualquer boteco de cachaça para a gente ficar no mais simples aqui, aceita cartão de cartão de débito, ou de crédito, enfim, é mais do que natural. E aqui que a gente está vendo agora uma queda de braços, a gente tem uma legislação estadual, o PROCON estadual já notificou a concessionária, o diretor do PROCON foi bastante ágil em notificá-los, mas a gente ainda tem, sabe, a informação de que nenhum dos postos pedágios está aceitando essa forma de pagamento. Mas também fico aqui, curioso, por que cargas d'água que não se trouxem para o projeto de lei estadual um parecer, uma fundamentação ou que se faça um diálogo em sintonia com o Ministério da Infraestrutura, com o Congresso Nacional, para que a gente não fique, porque no fim das contas é o usuário que fica no meio disso tudo e a gente fica gastando papel, seção legislativa, o PROCON tendo que ir lá despachar e a concessionária, vamos e viemos. E Santa Catarina tem se feito de surda, muda e cega faz anos, para tudo que ocorre na questão do contorno viário da Grã-Floranova e tudo mais e mais uma vez... A terceira pista na 101 entre Palhoça, a partir de Palhoça ali em direção ao Norte, que teve que ser conseguida com uma decisão judicial. É um teste de paciência, né? Poxa, quem usa as rodovias aqui de Santa Catarina é um teste de paciência inacreditável. E tem outro fator ainda que eu quero expor para vocês nessa questão da aceitação de crédito e débito, é que durante a pandemia seria muito mais fácil você colocar um cartão lá de aproximação do que estar repassando dinheiro da mão de um terceiro para um quarto, para um quinto, que pode levar o coronavírus junto, né, o seu João Paulo Messa? É, inclusive, inclusive a NTT, ela baixou uma norma no ano passado porque em São Paulo nós já temos nas rodovias federais a utilização do cartão e desde maio do ano passado existe uma determinação da NTT indicando que esse pagamento por cartão seja feito apenas por aproximação, ou seja, há uma lei lá, eu até encontrei rapidinho aqui a lei, tem uma lei da lei dos cartões de crédito de 1995 e teve uma modificação em 2020 relacionado a isso, então o que está, o que a gente tem de informação aqui é que a concessionária, pelo menos aqui da nossa, aqui do Sul, a concessionária está fazendo os ajustes, ela não nega o cumprimento dessa lei e está fazendo ajustes, agora o indicado pela NTT é que seja feito por cartão de aproximação, justamente nessa toninha de raciocínio, Roberto. Quando eu vejo todos esses assuntos que a gente tratou em cima dessa questão que parece tão simples e óbvia nos nossos tempos, eu lembro que no Brasil parece que rotineiramente é usual que a gente troque o pneu do carro com ele em movimento, no quesito legislativo, é uma coisa assustadora. Para a gente encerrar, rapidamente vamos falar de um assunto, de um projeto muito bom de política de educação digital nas escolas. Esse projeto foi aprovado, agora depende da sanção do governador, porque ele quer atacar um ponto que está cada vez mais reforçado nos nossos dias, que é a questão de temas como cyberbullying, aliciamento, privacidade, canais de denúncia e uso exclusivo de rede. Quer dizer, qual é a criança e o adolescente hoje que não tem acesso a isso, mesmo que os pais tutelem. Então, é uma medida interessante, vocês não acham, para um projeto estadual, quer dizer, educar nas escolas, fazer a educação, olha, alertando para os problemas. É, e já estamos atrasados nisso, eu acho. Muito. Estamos entrando atrasados nesse processo, Fábio. É, exatamente, os investimentos em educação, quando a gente vê o Estado, o governo falando que se investe muito e a educação se investe muito em saúde, no fim das contas, o que a gente tem visto é muito pouco investimento nessa questão de ampliar a educação que a gente tem hoje, de romper, de melhorar, de aprimorar, não só reformar o prédio da escola, mas é justamente isso, trazer, né, o universo que existe da educação para dentro da escola, das inovações, do novo tempo, né, a gente tem uma escola ainda que é muito antiga, que é um modelo ainda muito antigo, colocado em prática, muito pouco investimento, né, nessa questão de aprimorar os aparatos, os aparelhos que a gente tem disponível com a nossa educação, né, é um projeto louvável. O que me preocupa é que nós teremos, aí, nesse caso, alguma dificuldade até na própria, na preparação dos profissionais na área de educação, levando isso para as escolas, né, acho que precisa passar por uma adequação hoje, né. Não, e a gente tem que imaginar também que, provavelmente, ainda não tem um fundamento com base em estatística ou científico, mas que houve realmente um boom nas escolas em função da pandemia e a necessidade das aulas remotas, né, feitas por aplicativos de internet, quer dizer, se colocou a família dentro de um processo que muitas famílias não tinham nem condições ou conhecimento, e também os professores, porque muitos professores não estavam sequer capacitados para trabalhar com aplicativos como nós estamos fazendo aqui agora e isso realmente vem, quer dizer, como toda a frequência histórica da humanidade, há males que vêm para bem, né, e eu acho que esse da integração digital e trabalhar melhores aplicativos para a vida das pessoas é ótimo. Gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Edição Extra, nós agradecemos ao João Paulo Messer, também conhecido como JP, e ao Fábio Bispo, o João Paulo Messer lá da ND de Criciúma e também da Rádio Eldorado, o Fábio Bispo, correspondente do Estadão, do Estado de São Paulo e Santa Catarina. muito obrigado para vocês e até uma próxima. Sempre um privilégio, muito obrigado pela gentileza do convite. Obrigado, Azevedo, obrigado, Messe. Muito obrigado, então. E para você que assiste aqui o Edição Extra, um grande fim de semana, a gente se vê na próxima. Até lá. Música Música Música